Então aí galera, a facilidade, rapaz Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal CineMotos, com vocês o Cleudo Pessoal, dessa vez eu vou estar fazendo uma ferramenta caseira, usando aqui duas partilhas velhas de freio Para a gente estar abrindo aí a pinça de freio, pressionando aí os pistõezinhos Beleza? Vai ser uma dica muito simples e fácil de fazer, serve para moto e serve também para freio de carro, beleza? Vou fazer um furo aqui no meio pessoal, são três pistões, vou fazer aqui no terceiro Vou furar com uma broca de 8mm Esse parafuso aqui pessoal, ele é de 8mm, tem mais ou menos 10cm Agora pessoal, vou furar aqui esse parafuso Agora vamos montar a nossa ferramenta pessoal Aqui é uma pastilha Aqui é a outra Esse furo aqui é menor, de 6mm Vou pegar um parafuso de 6mm mesmo do pinhão Para a gente parafusar aqui Essa outra porta Vai ser feita a solda Nessa outra parte de aqui Tá aí galera, pronta a nossa ferramenta caseira Funciona perfeitamente Dá para abrir a pinça de freio tranquilo galera Lembrando que troquei esse parafusinho para facilitar na hora de encaixar Mas isso aqui é opcional Se vocês não quiserem, nem precisa colocar Coloquei ele só para não perder Beleza? Tá aí Agora vamos colocar a pastilha nova Agora pessoal, vamos usar a nossa ferramentinha né Tá aí A pastilha totalmente acabada né Agora a gente vai abrir Esses pistãozinhos Agora é só encaixar pessoal Então é galera A facilidade Rapaz Essa é show de bola Leve, 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 leve Pôr demais Olha a galera Terminal de fechar Tá tirando aí nossa ferramenta E olha aí pessoal Show de bola viu Vou colocar agora As pastilhas novas Não esqueça de lubrificar A pinça Eu não gosto de colocar graxa não Porque O tempo pesa Aqui é a outra Tá aí galera E aí Vocês gostaram da ferramenta galera Tá aí Prontinho o vídeo Beleza? Confesso pra vocês Que ficou melhor do que Eu imaginava Beleza? Então tá aí pessoal Se gostou Deixa aquele joinha Compartilhe com a galera Um abraço do Cleudo E até o próximo Vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí